Te pego na escola e enxoto a bola Com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas Quanto sonho bom Se te escondo a verdade, baby Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho Te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Lago na lua deserta Nas pedras do arco a dor Digo alô inimigo Digo alô inimigo Encontro um abrigo No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Música 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 Invento desculpas Faz parte do meu show Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Música 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 Música